Essa semana foi uma semana de muito orgulho para a torcida do Atlético, né? A seleção brasileira vai disputar dois amistosos dificílimos contra seleções de muita relevância como Inglaterra e Espanha. E primeiro de tudo, a gente tem um representante no time titular da seleção brasileira. A gente sabe que é pela lesão de Alisson e Ederson, mas mesmo assim, a quantidade de goleiros que existe no futebol brasileiro e o Dorival Júnior entende que o Bento é o goleiro ideal para representar a seleção brasileira em um nível de enfrentamento muito alto. E nesse nível de enfrentamento muito alto, enfrentando alguns dos melhores jogadores do mundo, se você for parar para pensar, o Bento enfrentou atacante do Newcastle, atacante do Manchester United, atacante do, enfim, do Barcelona, atacante do Atlético de Madrid, meio campo do Manchester City, meio campo do Leipzig, meio campo do Arsenal. Então assim, enfrentando o mais alto nível do futebol mundial, o Bento sai como um dos destaques da seleção brasileira. O Bento sai como uma das surpresas positivas dessa reformulação de seleção brasileira. Ele fazendo dois jogos muito, muito, muito bons. Ele fazendo dois jogos que, primeiro, botam ele numa vitrine europeia muito mais significativa do que ele tinha. Já vinha sendo consultado e já haviam existido propostas de Inter de Milão e Benfica, mas agora parece que os horizontes para a Europa estão, assim, escancarados para o Bento receber propostas de uma realidade financeira, que até era difícil imaginar que um goleiro do futebol brasileiro pudesse receber propostas de 15, 16, 17 milhões de euros. E também, assim, eu acho que ele volta com muita mais moral, né? Muita moral pro torcedor do Atlético, óbvio, que é o povo do Bento, que é a torcida que o Bento ama, que o Bento representa, já que é um grande curitibano, já que é um grande atleticano. E acho que o Bento, ele volta com muita moral com o torcedor brasileiro. O Bento, ele mostrou nesses dois amistosos que, assim, hoje o posto de melhor goleiro do Brasil não é de Everton. O posto de melhor goleiro do Brasil não é de Rossi, não é de Fábio, não é de João Paulo, não é de Léo Jardim. E olha que o Bento vivia um momento de oscilação considerável na temporada passada. Mas o Bento deixa muito claro que o melhor goleiro do futebol brasileiro é ele. E que hoje, essa terceira vaga na seleção, caso tenha à disposição Alisson e Ederson, é a do Bento, e que talvez o Bento ameace até Alisson e Ederson. Então, foi uma semana nessa construção de um goleiro do mais alto nível muito importante pro Bento, e muito importante pro Atlético. Lembrando, gente, o Bento é um goleiro de 24 anos. O Bento é um goleiro muito jovem por tudo que ele viveu até agora no Atlético. Campeão de Copa Sul-Americana, já jogou três edições de Libertadores, já chegou em final de Libertadores. Um goleiro muito jovem, que já é campeão paranaense. Já chega em mais uma final de Paranaense. Então, assim, tudo que o Bento viveu tá sendo muito rápido e ele tá dando conta. Porque é um goleiro muito maduro, porque é um jogador muito maduro. E isso levando em consideração que existe um entendimento no futebol que o tempo de maturação de goleiro é muito alto. Então, assim, o goleiro vai maturar às vezes até aos 30 anos. E aos 24, a gente já tem um Bento mostrando que pode ser titular da seleção brasileira. Mostrando que pode encarar uma Espanha, mostrando que pode encarar uma Inglaterra. E hoje, se você tá no futebol mundial e encara bem a Espanha e a Inglaterra, gente, você encara qualquer um. Beleza? E paralelamente, enquanto a gente vê o Bento nos trazendo tanto orgulho, e paralelamente, quando a gente vê o Bento nos representando tão bem, vestindo a camisa da seleção brasileira, e paralelamente, quando a gente vê o Bento jogando contra o mais alto nível do futebol mundial, a gente vê o Léo Link assumindo o gol do Atlético. E a impressão que eu tenho, que é o mesmo sentimento que eu vejo o Bento mostrando total capacidade de ser esse goleiro da seleção brasileira, o Léo mostra que pode ser o goleiro do Atlético. Óbvio. Comparações distintas, mas comparações de jogadores que estão alcançando um nível muito alto. Porque hoje, você olhar pra um goleiro, depois de o Everton, depois de Santos, depois de Bento, e ter a tranquilidade que a torcida do Atlético tem no Léo Link pra assumir a meta do Atlético, é porque você é de um nível muito alto. A torcida do Atlético não aceitaria qualquer um pra assumir o gol do Atlético. A torcida do Atlético, ela tá ali acostumada a goleiros do mais alto nível. E, gente, vou ser sincero. O Léo Link nunca teve o hype do Bento, o Léo Link nunca teve o hype do Mikael, mas desde o primeiro jogo que o Léo entra e joga pelo principal do Atlético, seja estadual, seja campeonato brasileiro, Copa do Brasil, enfim, o Léo mostra que é um goleiraço. Hoje, quem duvida do Léo, hoje, quem questiona o Léo, é porque não acompanha o Léo. A partida que ele fez contra o Operário é uma partida muito boa, mas é só mais uma partida. Na temporada passada mesmo, se eu não me engano, ele fez novamente um grande jogo contra o Operário. Aí fez grande jogo contra o Fluminense, aí fez grande jogo contra, sei lá quem. O Léo, hoje, é uma certeza no Atlético. O Léo, hoje, a gente olha para o banco de reservas, é o melhor reserva do Atlético. E deixo claro, a gente já está vivendo a transição Bento-Léo Link. A gente já está vivendo esse momento de alternância. A gente já está vivendo um momento que a gente sabe que a qualquer momento o Bento pode não estar aqui, gente. Quando você tem um goleiro com qualquer posição, recebendo tantas propostas do futebol europeu, é um movimento natural de mercado. E tudo bem, o Bento acho que já cumpriu muito bem o papel dele aqui. Eu acho que dá para dizer até que o Bento é um... é um... assim, candidato a ídolo, por todo o respeito que tem, por tudo que conquistou, pelo carinho que tem pelo Clube. Mas, paralelamente a isso, é muito importante você ver nascer esse sucessor. É muito importante você ver nascer esse cara que vai ter o grande desafio de assumir o gol pós-Bento. Eu já falei aqui que o Bento era melhor que o Everton e que o Santos. E eu continuo achando. Eu estou muito convicto que existe o potencial enorme daqui a algum tempo, quando se estabilizar no gol do Atlético, da gente estar falando que o Léo Link é melhor que o Bento, é melhor que o Everton e é melhor que o Santos. Então, parece que o Atlético, ele só aumenta o nível da meta. O Atlético parece que, assim, sai de um goleiro bom para um goleiro ótimo para um goleiro muito ótimo para um goleiro incrível. Então, cara, o jogo contra o Operário foi muito legal pela festa de centenário, pela festa da torcida e tudo mais, mas foi mais uma demonstração de um goleiro de elite. E é importante a gente destacar nesse processo de sucessão que, por exemplo, o São Paulo sofreu horrores. Você lembra quanto o São Paulo sofreu, por exemplo, para conseguir o substituto do Rogério Senna? Você lembra quanto o São Paulo sofreu para encontrar um goleiro ali que pudesse substituir um goleiro do nível do Rogério, que era um nível muito alto? Dá para dizer que até hoje não encontrou alguém de um nível tão alto. O Rafael assumiu ali a posição, mas sofreu com muitos e muitos e muitos goleiros. O Atlético está sendo um privilegiado de nascer tão um goleiro bom dessa terra, nascer tão um goleiro bom da nossa terra. E assim, repito, o Léo é uma certeza. Uma certeza que quando assumir a vara do Atlético, eu tenho certeza que vai ter o apoio da torcida, que vai ter o carinho da torcida, que vai ter o respaldo do torcedor atleticano. Porque faz por onde? Porque é muito bom. Muito, muito, muito bom. A variedade de defesas do jogo contra o Operário é impressionante. É mano a mano, é chute de longe, é cabeçada, é tudo. O Léo Link tem todo o repertório para um grande goleiro. Eu quase falei que o Bento tem um repertório para todo o goleiro. A grande questão é que essa frase serviria tranquilamente para o Bento também. Tamo junto, é nóis. Forte abraço, rapaziada.